A Casa do Pessoal do Hospital de Chaves organizou pelo quarto ano consecutivo a Rota do BTT, que contou com a participação de cerca de 300 atletas vindos de vários pontos do país e também da vizinha Espanha. Tal como na edição anterior, a Rota acolheu uma prova do Campeonato Regional de Maratonas da Associação de Ciclismo de Vila Real. Tem aumentado o número de participantes. Neste ano, em relação às rotas, foi a que teve mais participantes. No fundo, acabam por vir atletas a nível nacional. Temos atletas de faros inscritos, inclusivamente, e mesmo o pessoal daqui da vizinha Espanha. Em relação a esta prova, é uma prova que está bem organizada. O Sr. Xavier, já o ano passado, nos brindou com uma boa organização, de maneira que os parabéns para ele. Como também é a pepanagem da cidade de Chaves, gostar do ciclismo, gosta de receber estas provas, possivelmente iremos ter mais este ano até de estrada, se calhar. De maneira que a Associação Regional de Ciclismo também está com estes organizadores que querem fazer alguma coisa e desenvolver, porque isto no fundo é o desporto, é o lazer, é a saúde que as pessoas têm ao andar de bicicleta. A iniciativa contou com três percursos diferentes. A mini-maratona, com 20 quilómetros, a meia-maratona, com 42 quilómetros e meio, e a maratona, com cerca de 60 quilómetros. A mini-maratona vai daqui, eu ter o Jusão, depois em Coralha cortam para Valdanta, e de Valdanta aqui para Chaves. A meia-maratona, depois vai para a zona de Vidago, passa por Redondelo, depois vem a Valdanta e Chaves. E a maratona, vai a Capeludos da Guiar, e a maratona em si tem 61 quilómetros. Para além do incentivo à prática do desporto, a realização desta prova já é um dos eventos desportivos mais importantes da cidade. Acho que é bom para a cidade, traz movimento à cidade, e também queria agradecer à Câmara Municipal de Chaves pela colaboração que nos deu, assim como à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, e pena tenho que o centro hospitalar não colabora mais connosco. O vencedor da maratona desta quarta edição foi o atleta flaviense Francisco Anjos, que concluiu a prova em 2 horas, 34 minutos e 50 segundos. O primeiro lugar da meia-maratona foi para o atleta da Douro BT, António Gomes, que conseguiu realizar a prova em 1 hora, 48 minutos e 52 segundos. A Câmara Municipal de Chaves pela Câmara Municipal de Chaves. A 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 Câmara Municipal de Chaves.